Não acordas... O que é tarde, Mábio? Força! O que é isso? O que é isso? Solta, solta! Solta bem junto, SESC! Solta bem junto, SESC! Isso, isso, isso! Olha a moça! Não, moça, não! Não, moça, não! O que é isso? Não! 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 Volta, 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 volta! Terminou o vosso tempo. Vamos à pesagem. Aguarde. Jéssica, aguarde. Pense em coisas leves. Posso? Moro! Pode. Levanta um pouco a sua saia. Despeja, despeja. Despeja, despeja. Despeja, lá. 59. Ela emagreceu. Emagreceu um quilo, um quilo. Diga o seu peso. Um quilo, um quilo. Um quilo, um quilo. Perdiste? Um quilo! Diga alto o seu peso. O quê? 59.2. 59.2. Era 60.6. Quase um quilo. Ótimo! Eu disse. Podem sair da casa de banho. Alexandra será a próxima. A próxima pesada tem que correr. Pode aproveitar mais uns segundos para perder mais umas calorias. Só para correr. Só para correr. Vou atrás-te. Vou atrás-te. Deixe-se filho de mim. Deixe-se filho de mim. Deixe-se filho de mim. Deixe-se filho de mim. Vou-te apanhar, vou-te apanhar. Não, não vou cair. Deixe-se filho de mim. Agora faz o pino, faz o pino. Não consigo. Para os ossos e para a tua cabeça. Não! Os ossos foram para a tua cabeça, os ossos. Avós! Está bom, está bom. Está bom, está bom. Está bom, está bom. Casa de banho. Tirar a volta. Eu tenho que tirar a volta. Já chega. Olha, ela já chega. Alexandra, tens de tirar isto. Eu sei, tem calma. Está molhado. Temos para pela voz. Posso? Quando quiser. Quando quiser ou quando quiser. Calma. Onde é que tinhas? Diga alto. Onde é que tinhas? É impossível. 60.6 não pode ser. Não sei. 61.9 não era vós. 61.9 não era vós. 61.4. Isso. Quase. Porque diz que é impossível. É impossível porque eu sinto que emagreci. Mas três dias é. E emagreceu de facto. Mas é pouco. Três dias. Se pesava 61.4 e pesa 60.6 perdeu 800 gramas. Ó vós foi menos um bocadinho de pão que comi vá. Mas também em três dias não dá para nada vós. Vai continuar. Acho que empatamos. Não foi? Também foi 800 gramas ou foi? É impossível. Alexandre se perdesse quase um quilo de três em três dias era seguramente uma mulher mais feliz. Então se fosse no domingo eu já tinha pelo menos 59. Então continue a emagrecer. Vós. Não está proibida. Pelo contrário. Ok. Vou continuar. Vós. Ai que chato. Vós, 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 vós. Quando é que pesava a Jéssica antes? A Jéssica pesava 60.6. Então foi um quilo e tal. E tal. Quanto é o e tal? Refoga-me a rua. Ela foi para 59.4. Já chega. Já chega. Um quilo e 200. Não é justo. Acabou de lanche. Foi. Perdeu um quilo e 200. Tatiana e Ruben serão os próximos. Ruben foi um PT Sombra muito descuidado. Prova agora que é capaz de incentivar a Tatiana. Anda, antes comece. Opa. Mais rápido. Opa. Opa. Polarica. Anda. Corre. Mais rápido. Oh, vós, sai-me tudo. Não consigo mais. Já chega. Já chega. Vejo que tenho uma enorme força de vontade. Não, dói-me toda a ira do treino de ontem. O de amanhã será ainda pior, espero. Ela acabou de lanchar, vós. Posso me pesar? Vai para lá. Posso? Pode. Ai, meu Deus. Mais 3 quilos. Olha, eu vou ter engordado. Diga. Cinquenta e seis ponto oito. Cinquenta e nove. Eu pesava cinquenta e nove. Quer dizer, não sei. Deu cinquenta e nove. Quero outra vez, vós. Não, Tatiana. É suficiente. Se quiser, eu peço-me outra vez. Onde é que tinhas? Tinha cinquenta e nove. Então o que é que é? Eu sou um bebê, tia. Reúnam-se todos na sala para conhecerem os resultados finais. Também quase não comi. É, quer dizer, mas vocês não sabem quem treinar. Se eu fiz exercício, eu ganho em músculo. Se o músculo é mais pesado da gordura, logo não posso ter emagrecido. Não é? É em peso, mas em massa muscular sempre cai um bocadinho. Não é muito. Olha, eu até estou a ter medo. O meu rabo eu até estou a ter medo, tranquilo. Olha, paciência, eu esforcei-me. Vai esforcei. Em três dias, se nota resultados. Não é para mais comer um bocado? Já se não. Bebi um boi d'água. Eu comi um boi d'água. Eu comi um boi d'água. Seria pouco. Faltam. Quem é que falta? Faltam nulo. Ninguém? Acho que eles estão a dormir. Pois estão. Olha que ilumina que há segredos. Durante a tarde. Oh! Na noite. Na noite. Parece o Clódio. Então vamos a ter uma noite. Dos corretos. Entendido por lá! Na noite. Mas você está para dormir? Você está para dormir? Não sabe um mesmo de dormir. Não. Não. Que cara. Meu Deus. Não tiveram um dia toda a acordar por causa da Constância? esta é a voz Alexandra perdeu 800 gramas ficou em 3º lugar Jéssica perdeu 1,4 kg o Fábio não conseguiu fazer as contas mas a voz fez por ele a voz já está habituada a estas pequenas situações a grande vencedora da guerra contra o pneu foi a Tatiana perdeu 2,5 kg provando que é possível o PT foi fraco mas a Tatiana foi forte está de parabéns para o pésar 2,5 kg para o pésar 3,5 kg